Fala pessoal do Jornalista Efect, bem-vindos a mais um Flash. Zeni Max agora está processando a Samsung e parece que roubaram um filme do Piratas do Caribe. Hoje no Flash. A Microsoft fez um remake barra remaster, eu não sei muito bem o que eles fizeram com o Phantom Dust, o jogo que é original de Xbox, e ele sai hoje de graça para Xbox One e para PC também. Então todo mundo que quiser experimentar o jogo, pode experimentar. Ele é um jogo de ação e combate que você está numa arena e são quatro jogadores no máximo que podem jogar juntos e você pode customizar as habilidades do seu personagem como se fosse quando você está criando um deck de jogo de carta, por exemplo. Você foi até o próprio responsável pelo jogo que explicou dessa forma. E você tem até 300 habilidades para poder fazer a build do teu personagem e você vai modificando de acordo com a arena porque dependendo da arena, uma determinada habilidade não funciona. Além disso, esse jogo faz parte daquele sistema do Play Anywhere da Microsoft. Ou seja, se você jogar no Xbox, depois for jogar no PC, você está compartilhando e continuando a sua experiência. Por falar nisso, já que ele está remasterizado, ele vai rodar 1080p e 30fps. Eu só não entendi porque não botaram 60. Não lembrados daquela treta da Zenimax que ela processou a Oculus, dizendo que a Oculus VR roubou a tecnologia da Zenimax para fazer o VR porque não sei o que, teve aquela treta toda? Então, presta atenção. Agora a Zenimax está processando a Samsung. A Samsung tem o Gear VR, que é aquele Oculus que funciona com aquele Galaxy S da vida, que você bota o celular naquele equipamento e você tem um VR com o seu celular. É a mesma coisa. E o motivo é muito simples. Por quê? A Samsung, no Gear VR, ela usa a tecnologia da Oculus, que a Zenimax processou porque roubou a tecnologia dela, entendeu? Então, a Zenimax está dizendo que a Samsung devia saber, ou ela sabia e fez mesmo assim, ou ela não sabia, mas tinha que saber que aquela tecnologia era roubada. Então, bem, agora o processo está correndo, foi registrado na semana passada e sei lá quando isso vai terminar, né? Agora são duas empresas gigantes brigando, a Samsung e a Zenimax. Quando tiver alguma resolução desse problema, eu falo pra vocês. Na semana passada, a produtora Straight Up Filmes, que está responsável pela adaptação do jogo do Thief, pra sair um filme dele, ela disse que o filme sairia numa mesma época em que estava pra sair um quinto jogo da franquia Thief. É difícil falar Thief, mas eu estou falando assim, dessa maneira, Thief. O problema é que um Thief 5 não foi confirmado, nunca foi confirmado, na verdade. E aí o chefe da Eidos Montreal, que é o David Anfoss, acho que é assim que fala o nome dele, ele até tweetou ontem, hoje, eu não estou lembrado, dizendo, fazendo até uma brincadeira. Ele falou, nossa, aparentemente nós temos uns jogos, já tem até título, falta agora só fazer uma equipe, falta agora ter um orçamento. Aí ele falou, gente, esqueçam, entendeu? Tipo, é mentira, não estão fazendo Thief 5. Pelo menos foi o que ele deixou bem claro no Twitter dele, e ele é o chefe da desenvolvedora do estúdio. E olha só, eu não costumo falar muito de filme por aqui, mas preste atenção, o Bob Iger, que é CEO da Disney, da Walt Disney, ele confirmou que eles foram hackeados e eles tiveram um filme roubado, né? Mas eles não disseram qual foi o filme. E disseram que os hackers agora estão pedindo um resgate pelo filme. Eles têm que pagar pra esses hackers em bitcoins, aquela moeda virtual. E o Deadline, o site Deadline, afirma que esse filme roubado é o Piratas do Caribe 5, que está pra sair. Eu só não sei exatamente quando, mas está pra sair. E segundo as informações, esses hackers, se não for pago o resgate pelo filme, eles vão liberando de pouquinho em pouquinho o filme na internet. E segundo as informações também, esses hackers seriam os mesmos que roubaram e liberaram alguns episódios da nova temporada do Orange is the New Black, do Netflix. E eles até falaram que tem outras séries na posse deles, que ainda não foram lançadas. Então agora pararam de sequestrar pessoas. O sequestro agora é virtual. Sequestram filmes, sequestram séries. Isso aí é a evolução da raça humana. O Bob Iger, que é o CEO da Walt Disney, ele confirmou que eles não vão pagar nada. Então se for pra sair alguma coisa, vazar, a gente até vai poder descobrir com certeza qual é a propriedade que foi roubada, vai acontecer. Porque ele falou que não vai pagar mesmo. De qualquer maneira, ele também falou que já estão trabalhando com o FBI pra tentar identificar quem foram as pessoas que roubaram e tentar prender essa galera. Porque se forem até os mesmos que estão trabalhando pra roubar coisas do Netflix, aproveita e prende todo mundo junto. E esse foi o Flash de terça-feira. Se gostou, comenta aqui embaixo, dá um like e compartilha com os amigos também. Tem a minha cara pro inscrever, dois dias pra ver e volta também com mais um Flash. Até mais, galera. Tchau!